Diretamente do Morel! Alô, minha comunidade! Alô, Tijuca! Dá um show bateria! Toca, pura cadência! Adoro, adoro! Alô, Casa Grande! Nossa! Alô, Casa Grande! Essa marca é sua, é sua, erê! Vem provar doce mel, doce mel! Guaraná, Tijuca! Vem brincar no Boré! Alto céu! Itupana e Urubari! Suas forças se vão fluir! A energia de Monanque me liga o bem e o mal! O lugar onde as pedras podiam falar! Onde não desfrutavam a beleza sem voar! A reunião! A reunião! Bela e habilidosa! Mas a cobra filosa! Usa a força de tocar! Que nasce cauel! De olhos alegre! De olhos alegres! Descente多 breve! A injecidade! O clube amauta! Renace Cauê, Renace Cauê, o clube, seus olhos alegres, só que depois o bem é maior, vai resistir. Vida ligeira, passageira, lotada no sol, luta por emoção, de pele, de pele, os produtos de uma nação. Vida inocente, vira semente, é o som do mar a cantar, flores imponentes, o povo do Guaraná. E se a pobreza e o povo chegarem na aldeia, deixa a força, mal é refugio, e sorrir quando o sol reluce. E se que eles vão perder, e o amor vai vencer, tê, 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 tê. Essa mata é sua, é sua, ê, 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 vem provar doce mel, doce mel, doce mel. O Guaraná da Tijuca, vem brincar no Boré. O Guaraná da Tijuca, vem provar doce mel, doce mel, doce mel, doce mel, doce mel, doce mel. Onde as pedras podiam falar, onde irmãos escutavam, a beleza circular. Avião, vela e a viligosa, mas a cobra rilosa, usa a cor para rodar. O Guaraná da Tijuca, vem provar doce mel, 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 doce mel. Vem, doce mel, 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 doce mel. De pele vermelha, os frutos de uma nação. Vida inocente, vira semente, é o som de uma ave a cantar. Parece imponente o povo do Paraná E se a cobiça e o povo chegarem na aldeia Deixa a força, não é ressurgir E sorrir quando o sol é luz Nesse dia eles vão beber E o amor vai vencer Essa mata é sua, é sua Vem provar doce mel Doce mel, Guaraná, Tijuca Vem brincar com o Corel Essa mata é sua, é sua Vem provar doce mel Doce mel, Guaraná, Tijuca Vem brincar com o Corel Guaraná, Tijuca Vem brincar com o Corel Tijuca Tijuca Adoro Adoro Vem brincar com o Corel 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 Vem brincar com o Corel